Quem confia agora digitão, ó, cupom Profit, sem dó, lindo, bora, empurra, chat, método do meter o louco ou método do 1%? E aí, qual a calma? Vamos fazer o seguinte, a gente vai tentar 10 vezes com 1%, se 10 vezes falharem com 1%, a gente mete o louco. O que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, ó, Casey Hardened, vou pegar a faca mais barata Casey Hardened, vou tentar 1%, vou tentar 10 vezes essa faca com 1%, se falhar as 10, a gente tenta. 1ª, deu merda, 2ª, deu merda, 3ª, deu merda também, 4ª, deu merda, 5ª, deu good, deu good, deu good, deu good, aí, guys, aí, fala dela, 100 dólares, depois que tem 100 já veio, padrão, ganhamos ela com quanto? 2 dólares, mano. Profitezinho aqui, ó, pum, 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 caindo moedinha. É o Profit, papito. Mano, agora, porra, vamos tentar mais 1%, né, mano? 2%, vai, 2%, como quem não quer nada. Deixa eu ver o Provably Fire dessa daqui logo em seguida. Nossa, se eu tivesse metido o louco, ia. Eu pensei em meter o louco, eu falei, ah, já tô no lucro mesmo, vou meter o louco, mas não fui. Tu vai sortear a Shadow Lory? Vou sortear pra vocês a Shadow Lory, mano. A Shadow Lory é muito louca. Inclusive, vou tentar pegar outra Shadow Lory daquela, mano, porque eu vi que vocês, tipo, amaram aquela Shadow. Essa daqui, ó. Tentar pegar outra dessa, daí eu sorteio logo duas pra vocês, mano. Todas as skins Lory é bonita, mas essa daqui em especial, mano, eu acho mais bonita ainda. Aí você me pergunta, por que, Saulão? Ah, é nossa, clã, é nossa, não, é de vocês, mano. Que isso? Chama, é de vocês, papito. Por que que eu acho essa daqui em especial mais bonita do que as outras skins Lory, melhor dizendo? Porque ela é toda dourada com amarelo, meio dourado, tá ligado? As outras são verde com amarelo, aí já chegou a Navaja. Veio pouco usada. Todo mundo no chat, vai. Blue Gem, Blue Gem, Blue... Ó, eu depositei 100 dólares, que dá menos de 500 reais, porque o dólar agora tá 4,80 e pouco. Ela vale 700 reais, mano. Depois eu sei 400 e pouco, ganhei 250 reais, mano. Mais ou menos, mais ou menos. Boa sorte a ela também, foda-se. Nem Shadowzinha. Aí ela veio, ela veio. Tava se fazendo de difícil, porra. A gente depositou 100, tiramos mais de 200, pô. Bem mais, vamos ver quanto que vale essa faca. Essa vale 620, essa vale 700 e pouco. 1.363 reais. 282 dólares, mano. A gente depositou 100, a gente tá 182 dólares no lucro. É o cupom PROFIT no csgo.net. E, mano, você usando o cupom PROFIT, ainda tem que levar em consideração que você participa do sorteio de 15 mil fucking reais em facas, irmão. São 15 facas de mil reais. Chama no Dalian. Mano, será que o All-In pra sacar da Gude? A gente já tá no lucro pra caralho. Vamos tentar esse All-In pra Gude, pô. Foi. Não foi, não foi, não foi. A gente já tava muito no lucro, tá ligado? Dava pra gente tentar uma mais hardcore. Irmão, 1% a mais. Mas tá bom, só agradece. Vamos ver as skinzinhas lá dentro do jogo. A gente já viu a navagem. Vamos ver a Shadow agora. Nossa. Mano, essa faca é simplesmente maravilhosa, irmão. Guys, cupom PROFIT no CSGO.net, fechou? E, manos, lembrando pra vocês, todos os dias live na Twitch, twitch.tv barra Saulo, onde eu faço sorteios diariamente pra vocês. Fechou? Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrepenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, men! Um beijão do Saulo pra todos vocês.